Olá, sejam muito bem-vindos ao Data Genius, o canal que mergulha no mundo da tecnologia. Neste vídeo, vamos fazer uma jornada pela história do MircScript, relembrando os primórdios da comunicação online e traçando paralelos com os aplicativos de mensagem instantânea modernos. Se você curte conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, à medida que a internet começava a se popularizar, surgiu o Mirc, abreviação de Internet Relay Chat. Tratava-se de um software de bate-papo que possibilitava interações em tempo real entre pessoas ao redor do globo. O IRC foi concebido por Jarko Oikarinen em agosto de 1988, com o objetivo de substituir o programa MUT, Multi-User Talk, em um BBS denominado Oulu Box, na Universidade de Oulu, na Finlândia, onde ele trabalhava no Departamento de Ciência de Processamento de Informação. A missão principal do IRC era ampliar as funcionalidades do software BBS que ele administrava, permitindo discussões em tempo real, notícias no estilo Usenet e recursos similares à OS de um BBS. O crescimento do IRC foi notável e, por meados de 1989, aproximadamente 40 servidores já estavam operando em diversas partes do mundo. No entanto, o que tornou o Mirc verdadeiramente excepcional foi a introdução dos scripts. Os scripts eram extensões personalizadas que facultavam a automatização de funções, a criação de comandos personalizados e até a modificação da aparência do próprio Mirc. Isso atraiu uma comunidade de desenvolvedores ativos, cada qual trazendo suas próprias inovações únicas para a plataforma. Conforme exploramos a trajetória do Mirc Script, é impossível deixar de mencionar os programas e recursos que se tornaram populares nessa época. O Mirc Add-on Script e o Perch eram amplamente empregados para aprimorar a experiência de bate-papo. Esses scripts agregavam funcionalidades como notificações personalizadas, gerenciamento avançado de canais e até mesmo jogos. Foi nessa época que se popularizou uma forma de expressão diferente, simplificando e agilizando a escrita com termos encurtados. Por exemplo, teclar se tornava TC e você se transformava em VC, dentre outras abreviações comuns. Cada canal possuía, além dos usuários, operadores que desempenhavam funções administrativas e de moderação para manter a ordem. Esses operadores, também conhecidos como OPs, eram identificados por um prefixo simbólico arroba. Eles tinham a autoridade de conceder o status de voice ou voz aos usuários no canal, indicado pelo símbolo mais, estabelecendo assim uma espécie de hierarquia. Dentro da comunidade de scripts Mirc, algumas criações notáveis se destacaram. Um exemplo é o Ninja Script, amplamente utilizado por sua versatilidade. Outro script renomado era o Senhor da Guerra. Vale destacar que a sigla IRC se origina de Internet Relay Chat, e não Mirc. A distinção é essencial para evitar confusões. IRC refere-se à própria tecnologia de bate-papo em grupo online, enquanto Mirc era um dos clientes populares usados para acessar as redes de IRC. Contudo, a era do Mirc não estava isenta de riscos. Conforme a comunicação online ganhava espaço, também emergiam desafios e perigos. Vírus eram disseminados por meio de links e arquivos compartilhados, explorando a ingenuidade dos usuários desatentos. Além disso, indivíduos habilidosos utilizavam scripts maliciosos para comprometer a segurança dos dispositivos alheios. Quem nunca clicou em uma imagem por curiosidade e se deparou com a inoperância do sistema depois? Alguns recursos simples eram capazes de inundar as conexões com informações excessivas, resultando em desconexões da rede, um fenômeno conhecido como flood. Um aspecto intrigante daquela época era que a maioria das pessoas acessava a internet por meio de linhas discadas. As velocidades de conexão eram limitadas, variando entre 33 kbps e 54 kbps, uma velocidade que, nos dias de hoje, parece notavelmente lenta. Para economizar nas tarifas telefônicas, muitos usuários optavam por se conectar à internet durante a noite, quando as tarifas eram mais acessíveis devido à contagem de pulsos. Nesse contexto, surgiram discadores que proporcionavam acesso gratuito à internet por meio de números de telefone específicos. Esses discadores se mostravam como uma solução bem-vinda para aqueles que desejavam explorar a internet sem arcar com custos excessivos, considerando que os planos de acesso à internet naquela época eram relativamente onerosos. No Brasil, o Mirc conquistou uma popularidade expressiva em pouco tempo. Um marco relevante foi a criação da Brasnet, uma das maiores redes de IRC do país. Fundada por estudantes universitários em 1995, a Brasnet fornecia canais de discussão abrangendo tópicos variados, desde tecnologia até cultura pop. A Brasnet se transformou em um espaço virtual de encontros para os brasileiros, oferecendo uma plataforma para compartilhar informações, conhecer pessoas e participar de debates. Canais como o famoso hashtag geral atraíam milhares de usuários diariamente. Apesar das transformações tecnológicas, o Mirc não desapareceu por completo. Ele permanece em uso por uma comunidade de entusiastas dedicados, que continuam desenvolvendo scripts para manter a plataforma relevante. Ainda é uma opção para aqueles que buscam a experiência nostálgica do bate-papo online. Desempenhou um papel crucial na formação da cultura digital. Foi uma das primeiras experiências de interação online em tempo real para muitos, gerando amizades, debates intensos e a troca de conhecimento. Muitos dos elementos do Mirc influenciaram diretamente a forma como nos relacionamos e interagimos online nos dias de hoje. E aí, vocês gostaram de conhecer mais sobre a história desse aplicativo que marcou época? Deixe nos comentários o que acharam do vídeo e sobre a fascinante jornada desde suas origens humildes até a evolução dos aplicativos modernos, dessa história que ilustrou o progresso tecnológico na comunicação ao longo dos anos. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sobre tecnologia. Até a próxima!